Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nós já estamos aí agora com o governo de seis meses do governo Lula e antes das eleições, todo mundo viu que os bolsonaristas fizeram um terrorismo psicológico na cabeça dos outros dizendo que se o Lula ganhasse o Brasil ia virar uma Venezuela, né? Eu tenho até amigos que ficaram apavorados com isso, teve um que entrou até numa live minha do meu canal não, Ronaldo, Lula falou que vai implementar o socialismo no Brasil, não sei o que a gente vai comer cachorro esse pessoal nem sabe o que é socialismo, comunismo, mas enfim como agora nós já estamos na metade do ano, seis meses do governo eu vou mostrar aqui para vocês o que o Lula já fez em seis meses de governo essa aqui é uma imagem do site do PT, que eu não achei o link mas no site eles compilam o tanto que o Lula arrecadou com viagens no exterior 50 bilhões da China, 12 bilhões da França, 17 bilhões de Portugal e assim por diante até agora em seis meses, o Lula já arrecadou para o Brasil 111.5 bilhões de dólares para o Brasil que dá uma média de 3.6 bilhões por dia em investimentos e mesmo assim você vê matérias de jornalistas ou de blogueiros dizendo que o Lula gastou 24 milhões viajando porra, mas olha o tanto que ele já arrecadou investimento para o Brasil, pessoal até a China vai fazer uma fábrica aqui no Brasil ela vai pegar aquela antiga fábrica da Ford e vai transformar em uma fábrica de carros elétricos então é completamente diferente do governo do Bobalhão dólar, dólar opera em baixa, reforma tributária tem destaque na semana a moeda norte-americana teve um recuo de 1.19% e encerrou o primeiro semestre do ano com queda de quase 10% vendida a R$ 4,78 sendo que durante o governo do Bolsonaro o dólar estava em alto desde o primeiro ano que até o dono de Trump criticou o Bolsonaro por isso falou que ele estava propositalmente desvalorizando a própria moeda o Lula mal entrou, o dólar já caiu 10% e Bovespa, a bolsa não para de sumir desde que o Lula sumiu ela está há semanas, sempre em alta e Bovespa sobe com reforma tributária e arca a bolsa fiscal no radar do Congresso Petra e Vale avançam, o dólar recua então a bolsa está sumindo toda semana do governo Lula essa é a Venezuela que eles tinham medo vamos ver outro ponto aqui com o novo recuo da expectativa de inflação e Bovespa sobe mais de 1% e o dólar fica instável o que ele está falando aqui? que a inflação está em queda do governo Lula, tá bom? então mais uma coisa aí do Lula gasolina e gás de cozinha ficam mais baratos a partir deste sábado nossa, não sei porque esse site tem uns pop-up aqui uns negócios que não dá para ler direito fica pegando bem onde está a notícia ó, medida deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui medida medida representa a queda de 0,14 centavos por litro de combustível vendido nas refinarias para distribuidoras então o gás de cozinha e a gasolina estão baixando também com o Lula, tá? Bolsonaro falava que era culpa do ICMS, que era culpa do não sei o que o Lula tirou lá o tal do negócio do IPI começou a baixar o preço o Bolsonaro nem reduzindo o ICMS conseguiu baixar tá? então a diferença de quem sabe gobernar desemprego cai a 8,3% no trimestre encerrado em maio, diz IBGE então o desemprego também está caindo, tá? ó, em relação ao trimestre anterior houve uma redução de 0,3 ponto percentual na taxa de desocupação o Instituto diz que recuo foi mais influenciado pela queda do número de pessoas procurando trabalho do que para o aumento expressivo de trabalhadores que dá na mesma se não tem pessoas procurando trabalho é porque elas estão empregadas né? sexta básica em março, sexta básica ficou mais barata em 13 capitais brasileiras agora já são 17, tá? essa notícia aqui eu devo ter pegado o link errado porque agora são 17 capitais a sexta básica está mais barata PIB PIB cresce 1,9% no primeiro trimestre e a projeção ainda é maior só no primeiro trimestre o PIB cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior do Bolsonaro na série com ajuste sazonal frente ao mesmo trimestre de 2022 o PIB cresceu 4% no acumulado dos quatro últimos trimestres o PIB subiu 3,3 ante os quatro trimestres imediatamente anteriores então o PIB do Brasil está aumentando plano safra o Lula fez um investimento recorde aqui BNDES dobra recurso para agricultura familiar no plano safra e reduz taxa de juros e não só para agricultura familiar mas também os latifundiários também vão poder se beneficiar do plano safra e depois vem todo esse agro aí esquisito defender Bolsonaro que vivia atacando a China que é o maior comprador de commodities vai entender mais médicos cubanos que participaram do programa do governo desejam voltar a trabalhar conheça histórias então o governo retomou o programa mais médicos e os cubanos estão voltando a trabalhar o que vai ser bom para eles eu já fiz um vídeo sobre isso aqui está dos mais médicos e vai ser bom para o Brasil vão ter mais saúde onde as pessoas mais precisam na educação eu não achei um link específico mas o governo federal aumentou muito o investimento em educação mas quando eu coloco aqui investimento em educação em vez de eu achar notícia de aumento eu acho é do recuo do governo Bolsonaro aqui investimento em educação é menor em 10 anos aqui em 2022 o Bolsonaro não investiu em educação o Lula chegou já voltou a investir pesado em educação que bom né pessoal dinheiro sendo destinado para educação em vez de ser destinado para pastores bíblias com propina em ouro essas coisas né é bom ter investimento de volta e por fim ah não aqui é meu canal e por fim é isso pessoal 6 meses de governo PIB crescendo dólar caindo a bolsa não para de subir gasolina abaixando cesta básica abaixando investimento voltando até em saúde educação nas áreas que precisa plano safra investimento internacional do planeta inteiro o Brasil deixou de ser um par internacional isso em apenas 6 meses e aí pessoal como é que fica cadê a Venezuela que dizia um tanto que ia acontecer o Lula fechou alguma igreja distribuiu o kit gay mamadeira de piroca a gente já está comendo cachorro as drogas foram liberadas o aborto foi liberado cadê vocês viram como era só mentira e a vida da extrema direita então tá aí pessoal espalhem a verdade em 6 meses o Lula já conseguiu fazer o Brasil voltar os eixos e voltar a crescer vamos ver agora como é que vai ser os outros 6 meses obrigado é por ter assistido paz a todos paz a todos